Vá, 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 vá direto, vá, 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 vá direto, vá, vá, vá direto, vá, vá, vá direto, vá, vá, vá direto, vá, 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 vá direto, vá, 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 Olha aqui o que eu vou dizer, o que eu vou falar, quer me conhecer, quer segurar, quer pagar pra ver, quer me encarar. É, tô ligado, tô na tua, tô jogado, hoje é seu dia, amanhã é o meu, hoje você sorri, amanhã sou eu, amanhã sou eu, tá ligado? O recado tá dado, segura sua onda, o que eu faço não é pecado, tá ligado?